O ginásio de esportes Paulo Jacobi Maia em Tubarão ficou lotado no último sábado. Todos esses jovens vieram até Tubarão para participar de um festival de Karatê. A maioria dos atletas treinam em programas sociais e tiveram a oportunidade de mostrar o que sabem. O evento é realizado anualmente na Cidade Azul e sempre conta com a participação de Karatecas de várias partes do estado de Santa Catarina. Nós temos atletas de Florianópolis, Capivari de Baixo, Tubarão, Isara e Criciúma participando deste evento. O objetivo é a integração deles, principalmente incentivando os mais novos no esporte, para que eles tenham vontade de adquirir uma experiência para continuar realmente com essa carreira esportiva. Coordenação motora, equilíbrio, concentração, além de respeito e disciplina, essas são só algumas características que se desenvolvem com a prática do Karatê, que é uma das artes marciais mais clássicas do mundo. Isso é fundamental na vida das crianças. Então, uma criança que pratica o Karatê desde cedo, como esse exemplo aqui atrás, crianças menores de 6 anos, com certeza ela vai ter chance de se tornar um adulto com melhor qualidade de vida, com mais autocontrole e com mais sucesso na sua vida.